O que acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. A reportagem do Sobral Portal de Notícias traz nesta quinta-feira, 17 de julho de 2014, o primeiro dia, a abertura da 28ª Fenaiva, feira de negócios do Vale do Acaraú, onde a primeira noite, sendo bastante movimentada, o Sobral Portal de Notícias vai trazer todas as informações, a cobertura completa de tudo o que vai acontecer no centro de convenções. Estamos aqui na abertura da Fenaiva, 28ª edição, no ano que o Sobral faz 241 anos, e o olhar nas diversas lojas, nos diversos estandes, mostra a pujança, mostra a beleza, a criatividade dos negócios do Sobral e da região. E é exatamente isso que é responsável pelo permanente êxito desses negócios da nossa região. A Fenaiva é também um lugar para trocar ideias, trocar experiências, aprendizagem. Vão ter cursos que acontecerão ao longo desses três dias e realçar a importância das parcerias. A Fenaiva só tem bons resultados por causa da parceria e a Prefeitura de Sobral estará sempre presente, contribuindo para a formação profissional, contribuindo para a abertura de novos negócios, para a incorporação de novas tecnologias, a inovação no fazer, no vender e no produzir riquezas. Esse é o nosso objetivo na 28ª Fenaiva. Nós estamos assistindo aqui a 28ª edição da Fenaiva, que tem, sobretudo, um dinamismo diferenciado, mas também muitos desafios de tornar ainda mais criativo ano após ano. Como tornar criativo uma feira que está completando 28 anos? E o mundo se reinventa e nós temos que ter essa percepção que cada vez mais ele é competitivo, seletivo e de consumidores exigentes. E Sobral tem construído esse diálogo, Sobral tem construído com jovens empresários, com empresários tradicionais, essa resposta. E é por isso que o nosso município cresce e se desenvolve a passos largos, com inclusão social, com oportunidades. E essa oportunidade se faz através da gestão pública, através da gestão privada e com os parceiros como o Sebrae. O Sobralense já sabe que no mês de julho, no mês que coincide com o aniversário da cidade, irá acontecer com certeza a Fenaiva. Então há 28 anos essa feira acontece. Ela é vitrine de empresas já consolidadas, ela é vitrine de novas empresas, ela é vitrine de empresas que estão vindo se instalar em Sobral, e ela é uma vitrine das tendências de negócios que Sobral abraça, e também de outras regiões. Nós temos aqui segmentos dos mais diversos da economia, sendo representados aqui na Fenaiva. Nós temos empresas tradicionais do centro de Sobral, nós temos empresas que estão no Norte Shopping Sobral, que é um equipamento que veio agregar muito a economia aqui da cidade. Então nós temos aí uma boa representação de todos os segmentos da economia do município e da região norte. Queria parabenizar e agradecer aí a receptividade de todos os expositores com o nosso convite. A gente sabe que todos têm aí vários afazeres no seu dia a dia, mas estão aqui à noite para trazer as empresas, para mostrar o que as empresas têm de melhor, e é esse o nosso intuito, fazer da Fenaiva uma vitrine dos negócios consolidados e dos novos negócios de Sobral e da região norte. Mas lá no Conselho, quando nós temos alguma feira, alguma coisa relacionada a Sobral, evidente que a prioridade é classe A, é número 1, que a gente tem o Silvio à frente desse processo, fazendo um trabalho de gigante. E não se mede esforço. É para tanto, desta vez nós trouxemos essa arena de serviço conceito, onde a gente está procurando mostrar que com pouco capital basta você ter alguma especialização, conhecer alguma coisa, e se não tiver muita especialização, vai para o Sebrae que ele te arranja essa especialização, a gente mostra como você pode deixar de ser um autônomo para se tornar inclusive um logístico. A feira é um estímulo para a Sobral e para os empreendedores. É um melhoramento da condição do empreendedor para que ele garanta o aumento da abertura de vagas. Se Sobral cresce em vagas, melhora a condição econômica, melhora os negócios. Se melhora os negócios, aumenta as vagas, aumenta o emprego. Isso é muito bom para o Sobral e para a região norte. Esse ano a Bucsat está super empolgado com essa Fenaiva porque todos os anos a gente supera o ano anterior. E esse ano vai ser diferente, né? Então no final da Fenaiva a gente coge fruto, o resultado de todos os esforços que a gente fez durante esses três dias. É uma alegria a gente ter um evento desse. Todos os anos se repete esse com sucesso. Cada ano que passa, mais sucesso tem. Aqui nós encontramos todos os empresários, todos os pequenos, grandes e micros empresários muitos amigos. E aqui é um local onde se pode se atualizar em termos de empresas. Estou achando a Fenaiva muito bonita. Fazia muito tempo que eu não vim, acho que uns três anos que eu não aparecia por aqui. Hoje meus filhos quiseram vir para o FANS e eu vim aqui para vê-los. E estou encantada com a decoração, com a organização. A única coisa que merecia ser melhor era o local devido à climatização. É muito quente aqui. E quando enche de pessoas, aí é que a cultura fica maior ainda. Certo? Mas no mais, em termos de organização, de mostrar os produtos da terra, excelente. Principalmente nessa época que a gente não anda mais no centro da cidade. A gente não sabe mais nem que lojas existem na cidade. Hoje é todo mundo em shopping, né? Então aqui a gente vê quais são as pratas da casa, que a gente ainda merece andar pelo centro da cidade e valorizá-lo. Entendemos que uma feira de negócios é o lugar ideal para estarmos lançando o nosso empreendimento, que só tem três meses. Então penso que para a cidade, não só para a cidade, mas para a região, é fundamental esse tipo de feira, esse tipo de evento. Que é uma forma de você mostrar o seu produto, de encontrar as pessoas, de chamar as pessoas a conhecer o seu produto. Está sendo bem organizado, está bem trabalhado. E a gente vê como a Secretaria prepara um evento deste. Nós estamos aqui na Fenaiva com o lançamento do nosso e-commerce. Hoje você pode comprar material elétrico, hidráulico, sanitário, com a conveniência da sua casa, conforto da sua casa, desfrutando de um mix de mais de 5 mil produtos no nosso estoque. Então é a conveniência que nós viemos trazer para a nossa clientela de Sobral. A grande inovação tecnológica da Feira de Negócios do Vale do Acaraú, no ano de 2014, é uma reportagem digital, onde a apresentadora, se passa de uma gravação, traz todas as informações que o evento traz, o evento cobre. Ao longe, percebe-se que seria uma pessoa realmente falando todas as atrações que acontecem dentro da Fenaiva. Música Modelos da agência que oferecem os conceitos Música Distinto da receita Cores e formas do nosso matrimônio. Música 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 Um brinde é o destino Música Será que o meu signo tem a ver com o seu? Música Vem ficar comigo depois que a festa acabar Música Na madrugada A vitrola rolando um dor Tocando o BB King Sem parar Sinto por dentro Uma força vibrando E uma luz A energia que emana De todo prazer Música Música Prazer estar contigo Música Um brinde é o destino Música Será que o meu signo Tem a ver com o seu? Música Tocando o BB King E sem parar Sinto por dentro Uma força vibrando E uma luz A energia que emana De todo prazer O que acontece de importante no Brasil E no mundo Passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações